Bom dia pessoal, dá uma olhada na relíquia aqui ó, dá uma olhada nessa relíquia, isso aqui é um Opala, que ano que ela é? Opala 81, dá uma olhada no carburadorzinho da menina aqui ó, olha só, agora vamos cá, você vende esse carro ou não? A Deus me liga, ele não vende cara! Rapaz, deixa eu mostrar o painel aqui, olha que painel chico galera, quando é que você vai pôr ela para rodar já então? Pera aí, vou passar aqui, fala aí, quando é que você tem, não pode ser, sem vergonha pode fazer o negócio aí, Pera aí, aí, já tá na rodagem aí o Opala, 81? 81, nós vai adaptar o motor, não sei ver ali, é o V6 da S10 Sonoma, aí galera ó, ele não é o Vortec né, o Volvo Penta, ele é equipado do Quadrijet Roller, ele é carburado original, aí galera, quem entende, quem entende faz ao vivo, o câmbio vai ser da C20, aí ele já tá, de quem? o câmbio da C20, quatro marchas, para aguentar, ah tá, e o diferencial do 2, é nada, você vai para arrebentar mesmo o bagulho? ah, tem que pôr, olha aí galera, ele já tá trabalhando na lataria dela aí ó, o motor é rara, não, esse aqui é joia rara, o motor dela tá onde, você não... não, o motor tá desmontado, tá desmontado, desmontado, não tá aqui não, daí tem essa chevinha aí também ó, aí pessoal, tem a Opalinha aqui ó, 81, deixa eu mostrar a frente dessa Opala aqui, a para-bistão, aí pessoal ó, só que já vou tirar o 6 da jogada, ele não vende, tá, ele tá com dó, de vender o Opalão, é lógico né cara, eu também teria dó de vender, Opala ajuda né, não, Opala é, daqui a um ano eu vou voltar aqui cara, para mim filmar ela rodando aí, a chevinha aí galera, essa chevinha que ano que é? ela é 1985, 85 galera ó, a chevinha, essa você vende ou não? também não, também não vende não galera, daqui a um mês ela tá rodando, daqui a um mês já tem uma lanterna ali, é dela? tá, tudo bom, aí galera, tá montando já a chevinha aí ó, vamos mostrar o motorzinho da menina aqui, tá com o motorzinho no lugar, aí pessoal, funcionar ele, motorzinho da menina, pra cá por ação dela, pode acabar pouca coisa, não, mas é assim mesmo cara, as coisas tem que ser devagar, não pode apavorar né, aí galera, a chevinha também aqui, ela é 85, vai ficar top hein, essa é a cor dela mesmo, ou você mudou? não, cor branca mesmo, cor branca mesmo, rapaz, top hein, agora quer ir ver o fenêmer lá? não, vou lá ver o fenêmer, só que vou fazer outro vídeo aqui, aí galera, é o seguinte ó, a Opala tá aqui, ela é 81 essa Opala, tá aqui, o dono da Opala tá aqui ó, ele não vende, dá uma lupa pra galera aí, já se inscreve no canal aí também né, inscreve no canal de nossa amiga aí, pra dar uma força pra ele, Estrada Alucinante, Novo Canal o nome do canal, Estrada Alucinante, Novo Canal, é, você dá uma ronhada lá pra você ver, e aí galera, tá aí a Opalinha aí ó, aliás, Opalão né, daqui um ano, você falou, ela tá na roubagem aí, e eu vou, vou combinar com esse camarada aqui um ano, vou vir e voltar aqui, pra me filmar ela rodando aí, pra vocês aí galera, beleza pessoal, valeu, um abraço pra todos vocês aí, você que tá chegando agora, é novo no canal aí ó, se inscreva no canal aí, deixa seus comentários, deixa seu like pra nós aí, valeu galera, um abraço a todos vocês, e fui!